Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou pra uma feira coreana aqui em São Paulo. Pra você que tá perdido aí, eu tô aqui em São Paulo porque eu vim assistir o show do NCT 127, já saiu vlog aqui no canal pra você conferir. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? E aí, essa feira coreana que eu vou no vídeo de hoje é a Feira do Bom Retiro, que se eu não me engano, acontece todos os sábados lá no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. E pelo que eu andei pesquisando, a ideia dessa feira é de ser uma feira multicultural. Só que tem bastante coisa voltada pra cultura coreana, inclusive pro K-pop. E especialmente no sábado de hoje, eles vão fazer essa feira pra homenagear o Ano Novo Lunar, que pra quem não sabe, é um dos eventos mais importantes da cultura coreana. Então a gente vai lá conferir. Eu tô muito ansiosa pra provar as comidinhas, eu vi que tem bastante comidinha coreana lá. E pelo que eu vi, também vai ter apresentações de K-pop, então vai ser muito legal. E aí, depois dessa feira, eu também pretendo visitar uma roda gigante muito famosa aqui em São Paulo, que se eu não me engano, é a maior roda gigante da América Latina. Eu pretendo ir lá pra tirar umas fotinhas especiais pra comemorar os 80 mil seguidores no Instagram. Inclusive, se você não me segue por lá, né, você pode tá seguindo, beleza? Fique à vontade, não tem problema nenhum. E antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra você não perder mais nada que eu postar por aqui. Se você gosta desses vídeos de viagem, visitando os lugares, vai comentando aí embaixo e assiste os anúncios pra eu conseguir trazer mais pra vocês, beleza? Então, bora pro vídeo. Fizinhos, 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 Fizinhos. Fazer taiongues Pra encher a cara E tem uma lenda que se gostei também Se gostou, você ganha mais um ano de vida Aham Olha o pessoal pediu aqui Espetinho de bolinha de queijo Bem diferente da nossa cultura Crocante Já tava pronto, mas tava bem crocante O que é seu nome? Sou Hany veganando de Stephanie Smith Bueno de hahaha de raioleza baila de escape A bola não tá quente mas Tá bom As bolas são bem redondas Esse daqui é o Dokebi Que é o hot dog com batata frita O hot dog coreano É uma das comidas favoritas da Rosé do Blackpink Já fiz aqui no canal Só que não foi com batata frita Foi normal Vamos ver se esse daqui é melhor Do que o que eu fiz no canal É meio doce É estranho Mas é bem crocante Ó a minha irmã pediu esse negócio aqui ó De batata Humm Humm Bem salgadinha Esse daqui dá pra fazer em casa Humm 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 Hummm Humm 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 Bebidas que brilham no escuro Tchau Olha eu tenho essa meia Uma palma pra você Vocês não fizeram isso De jeito Eu vou fazer isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, eu saí andando com a roupa daqui a pouco A mulher vai vir correndo atrás de mim Pedindo pra eu devolver Olha aquela brincadeira coreana Que eu nunca entendi como é que funciona Os idols ficam jogando Eu nunca entendi Você pode colocar uma festa nova Vamos na casa Parabéns, nota zero Ó galera, eu pedi o Army Bomb Ele vem com confetezinhos Um limão Gelo Eu perguntei pra moça de que que é Aí ela falou, falou Mas só tava tão alto que eu nem entendi Então vamos na surpresa mesmo É bom, dá pra sentir bastante o gosto do Sprite Agora esse roxo eu não sei o que que é não E até glitter Não viu nada o pirulito dentro da bebida Aí você joga o pirulito dentro Vamos dançar no Suripu Pessoal, tá tocando o random play dance de novo Se tocar uma música que eu sei dançar Eu vou tentar dançar O quê? Não consegue, né? E aí 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 Tipoca de 18 reais Tipoca de 8 Gente, eu ia filmar aqui pra uma paisagem bonita, mas tem um cocô de pão aqui Então galera, já voltei aqui pro apartamento, gostei muito do passeio de hoje E você, se divertiu? Eu espero que sim Agora volte a dormir Eu achei a feirinha muito legal, tem bastante comida típica Confesso que eu queria ter provado mais coisas Só que quando eu fui comprar mais coisas A fila já tava dobrando Então eu desisti Mas assim, eu acho que o maior problema nem era a fila Pra mim, eu acho que o maior problema foi o sol mesmo É porque assim, eu confesso pra vocês que eu não gosto de pegar sol, galera Eu tenho ranço Ranço de pegar sol, não gosto Eu acho que se eu tivesse levado uma sombrinha, teria sido uma boa, entendeu? Eu queria muito ter ido lá na frente, na parte do random play dance Quando tocasse alguma música que eu soubesse dançar E aí quando tocou as que eu lembrava Eu fiquei com vergonha e dancei lá no porão Eu fiquei muito, 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 muito chocada com a quantidade de pessoas que me reconheceram E de verdade eu fico muito feliz com todo o carinho da galera Muito feliz mesmo e muito chocada Que pra mim isso é surreal E com relação a roda gigante Eu fiquei com medo É porque assim, galera Eu sou uma pessoa que tem tendência a ter medo das coisas Mas dependendo da situação eu posso lidar com o rolê Por exemplo, andar de avião Eu tenho medo Mas dependendo eu posso ficar de boa Só que tipo, eu peguei um avião vindo pra cá Que tinha uns meninozinhos atrás de mim Que tava com medo Aí eles estavam falando Meu Deus, meu Deus Tô com medo Aí eu fiquei com medo Entendeu? Eu sou influenciável E aí na cabine que eu fui Tinha uma menina também escagando de medo Aí eu fiquei com medo também Mas assim, a fotinha Tirei a fotinha pro Instagram Pra comemorar os 80k Se você quiser conferir como ficou Tem a participação do pinguim Tá? Então você vai lá conferir Porque o pinguim engaja Eu não engajo não Agora pinguim, meus amigos Vocês são mais fãs do pinguim, né? Porque parece que o canal é dele Tô brincando, galera Se você gostou desse vídeo, ó Não esquece de deixar o seu like Se você ainda não deixou Se inscrever no canal Pra você não perder mais nenhum vídeo Que eu postar por aqui E muito obrigada por terem assistido E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!